Meus amigos, vamos falar hoje da nossa segunda dica de marketing jurídico. E eu separei um assunto interessante. Eu queria que você, advogado, começasse a compreender e passasse a pensar como um empresário jurídico, não mais simplesmente como um profissional liberal, como um profissional autônomo. Você tem que pensar como um empresário. O seu escritório é uma empresa jurídica. Então a primeira coisa a fazer é entender o que você vende. Por mais que a palavra venda seja um pouquinho complicada, açoio de modo estranho nos ouvidos de alguns profissionais, mas o advogado vende efetivamente serviços. Você como empresário jurídico, você como um vendedor de serviços, precisa estar atento ao mercado como um todo. Então, por mais que você tenha que estudar assuntos técnicos, comece também a dar uma olhadinha em textos sobre empreendimentos que trabalhem com a venda de serviços. Veja dicas sobre esse assunto. E aí eu lembro de um livro chamado Nos Bastidores da Disney, onde o autor, em um determinado momento, ele diz que o consumidor, quer dizer que o nosso cliente, ele passa a fazer uma comparação não só mais entre profissionais ou empresas do mesmo ramo. Ele passa a fazer uma comparação generalizada, uma comparação global. Quer dizer, se ele entra para conversar com você, como advogado, ele tem uma expectativa de um atendimento que pode se assemelhar a uma empresa, a uma outra empresa qualquer. Quer dizer, o consumidor, quando entra em uma papelaria, ele vai comparar o atendimento que ele recebe no balcão ao atendimento que ele recebe, por exemplo, numa lanchonete, o McDonald's, uma lanchonete de fast food, comida rápida. Então você tem que saber, tem que ter em mente, que no momento do atendimento, você não está competindo só com outros advogados. Você está competindo com todas as empresas que vendem serviços. Essa é a nossa segunda dica. Eu aguardo os seus comentários, as suas perguntas, as suas dúvidas. Lembra que eu respondo a todo mundo. Eu estou à sua disposição e até a nossa próxima, a terceira dica de marketing jurídico. Obrigado.